É que eu sou preto de favela E os playboy me invejam É preposturado e degustando a melhor Eva Pati quer fumar balão É beber bucanas Que eu pago a sua preza pelada em cima da cama É que eu sou preto de favela E os playboy me invejam É preposturado e degustando a melhor Eva Pati quer fumar balão Quer beber bucanas Que eu pago a sua preza pelada em cima da cama Ela joga pagando Gêmea e grita meu nome Quando linde com sono Fala que eu sou seu homem Quer fumar minha blanche Diz que eu sou faixa preta Tanto que o meu foco Hoje é ter só buceta Tanto que tiro sagaz Nós te pega nem feita Ela fica molhada Só de ouvir essa letra MF sagaz Que te leva pra treta Se eu ta vim te pegar Tripo fica de molheta Yeah Duas Patrícia sentada no banco de trás Yeah E dentro da bag dos lobos e alguns animais Yeah Julgaram agora que é cola com a tropa Seu drip de merda não vale minhas cordas Cusão do caralho Seu inveja não entra na porta Ah Dentro da bag dos lobos e alguns animais Yeah Duas Patrícia sentada no banco de trás Yeah Julgaram agora que é cola com a tropa Seu drip de merda não vale minhas cordas Cusão do caralho Então testa Acabou a festa Bora lá pra casa na minha F800 E ela se interessa Quando eu to de peça Bola no meu show ainda chama as colegas Então testa Acabou a festa Bora lá pra casa na minha F800 E ela se interessa Quando eu to de peça Bola no meu show ainda chama as colegas E ela goza tanto Claro acerto o ponto Compro duas jeans pra minha bife ficar me olhando Desce outro combo Hoje eu to gastando Vou dar o seu jogo MF É que eu sou preto de favela E os playboy me inveja É preposturado e degustando a melhor Eu a Pati quer fumar balão É beber bucanas Vou pagar sua preza pelada em cima da cama É que eu sou preto de favela E os playboy me inveja É preposturado e degustando a melhor Eu a Pati quer fumar balão Quer beber bucanas Vou pagar sua preza pelada em cima da cama Aê Titi seu puto Tá me vendo aí da sacada né cachorro Ainda cria Só não tá vindo que hoje tem porradeiro dos cria Tique ou filmes Tropa do 7LC Peito astro Tchau Tchau